Salve! Cadê a voz, Osama? Não tá tendo. Novidades pra vocês. Primeiro vídeo teste de Mara Joana e microfone novo. Esse microfone ficou foda. Se estiver gravando agora, vocês vão ver só. O áudio tá muito bom. De Mara Joana, acho que o áudio vai ficar beirando a perfeição. Porque o bagulho é muito bom, véi. Tamo indo ali buscar a Valentina, vamos colocar o setorvisor nela. Vindo diretamente da loja do tiozão. Que o mano Ricardo trouxe pro Osama. E o que mais? O que eu ia falar? Esqueci, porra. Estamos em Mara Joana, primeiro vídeo teste com ela. Colocar os setorvisores na Valentina. E o que mais? Esqueci. Ah, principal, né? Que a rapaziada tá esperando o sorteio da luva. Igual essa aí, a balaclava que eu uso. Vai ser gravado esse fim de semana. Então acho que semana que vem tá no ar. Então vamos ver se coloco esse vídeo aqui esse fim de semana. Está sendo gravado no sábado e vamos ver se eu coloco entre sábado e domingo. O vídeo do sorteio eu vou gravar essa semana. Vou organizar tudo. Não vou conseguir fazer um hangout porque eu não tenho nem internet em casa. E também não quero ficar enchendo o saco de ninguém com isso aí. Entendeu? Logo, quem sabe o próximo a gente vai ter internet e a gente agiliza. Mas eu vou fazer um vídeo gravando. Vai ter testemunha. Pode ficar tranquilo. Ninguém será roubado. Ninguém será... Não tem conversinha não. O nome de todo mundo que deixou o comentário vai tá lá. Certo? Ô tiozão. Caralho, quase nem que vocês viram a merda aí. Tamo ligeiro. Sempre. Vai, tiozão. Vai, 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 porra. Olha aí, o tiozão vai parar aonde, tio? Ele vai parar ali. No meio da curva, numa rotatória mó sinistra. Então, tamo indo ali para os KJ, Valentina sem gasolina. E na roda, mais 500km. Eu sorteio, semana que vem tá no ar. Já é, valeu. Quando tiver a Valentina, voltamos ao vídeo.